Você sabe o que são as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha? Elas são providências de caráter urgente que podem ser requeridas do Poder Judiciário para resguardar a integridade física e psíquica de uma mulher que está em situação de violência doméstica e familiar. A lei prevê alguns exemplos, por exemplo, a medida de afastamento do agressor do lar, proibição de entrar em contato com a mulher, proibição de se aproximar, suspensão da posse de arma de fogo, inclusão desse agressor em um grupo reflexivo, um grupo de reeducação para homens autores de violência, dentre outras medidas de acordo com as especificidades do caso. Para a mulher requerer essas medidas, ela pode fazer esse pedido diretamente ao Judiciário por meio da Delegacia de Polícia, da Advogada, de Advogado ou da Defensoria Pública. Conheça os seus direitos. A medida protetiva pode salvar vidas.